A minha sorte foi lida No trevo de beira d'água Três coisas me deu a vida Viola morena e mágoa Coleiro ficou cativo Mas canta lá da gaiola Também é preso que eu vivo Nas cordas dessa viola O lenço de quem me acena Perdeu-se dentro do açude Também me perdi morena De amar-te mais do que pude Canário desfez com bico A mala que eu fiz no quarto De amor me mato se eu fico De mágoa morro o seu parto Estrela de cinco pontas Tem muita ponta no meio Pois cada conto que contas É um ponto a mais É um ponto a mais no ponteio O lenço de quem me acena Perdeu-se dentro do açude Também me perdi Também me perdi morena De mágoa morro o seu parto Estrela de cinco Estrela de cinco pontas Estrela de cinco pontas Estrela de cinco pontas Estrela de cinco pontas Estrela que me incendeia Acende na terra Acende na mata Acende no mar, candeia Amém